Música Bem vindos ao Mais Chope do Presto No episódio de hoje vou falar sobre mais um personagem da Bonelli Que pode ser que volte aqui para o Brasil Que é o Dampir Esse... o Dampir o Harlan Draca Foi criado pelo Mauro Bozzelli e o Maurício Colombo Nos anos 90 Pegando uma daquelas ondas de... Uma daquelas ondas de filmes, séries, quadrinhos Que os vampiros sempre tomam De tempos em tempos a gente tem várias produções Sobre alguns monstros Entre eles zumbis e vampiros E os vampiros são os que mais conseguem ganhar produções voltadas para eles Então a gente tem vários tipos de vampiros Várias mitologias Chegando até o cúmulo de alguns vampiros brilharem no sol Mas eu não vou falar sobre eles Vou falar sobre o Draca Ele foi criado pelo Mauro Bozzelli e Maurício Colombo Nesse início dos anos 90 Inicialmente a história dele ia ser para uma minissérie na revista Zona X É uma revista italiana Que sempre apresenta séries novas E às vezes elas fazem sucesso suficiente para Para ter continuidade Para ganhar uma série E essa é uma que fez muito sucesso A gente acompanha o Harlan Esse personagem aqui Aqui essa primeira edição E ele é A gente sabe que ele é um órfão de mãe Foi abandonado quando criança E vive aplicando vários golpes em vilarejos Do norte europeu Do leste europeu A antiga cortina de ferro Do período da Guerra Fria A história Ela vai, como é no início dos anos 90 Então ela vai pegar justamente esse Esse ressurgimento desses países Para o capitalismo Depois do fim da União Soviética Todos os países do leste europeu Que dependiam economicamente Da União Soviética Perderam muito Tiveram que se adaptar a esse novo mundo capitalista Então Digamos que a gente tinha um funcionamento bem diferente Da economia deles Quando vem para esse mundo capitalista Eles acabam vindo numa situação Bem complicada Bem De pobreza Então Várias As pessoas foram bastante Existiram vários conflitos As pessoas foram bastante Exploradas Nessa Nessa região O Harlan É um dos exploradores Que vai Trabalhar justamente com Vai tentar ganhar dinheiro Enganando Esses moradores Desses pequenos vilarejos Ele se diz Um Dampir Uma criatura Da mitologia Dessa Dessa região Que é meio vampiro Meio humano E entre os poderes Do Dampir Ele tem De Ele pode caminhar no sol Então Dá para enganar Dá para enganar bem Acontece que Num dos casos Num dos golpes Que ele está aplicando Ele acaba descobrindo Que ele é realmente Um Dampir Ele é Ele Essa orfandade Que ele tem Provém justamente Da Que ele foi abandonado Pelos pais Porque o pai dele Era vampiro A mãe dele Era Era humana Ele foi Ele foi transformado Enquanto estava em gestação E ele descobre Que os poderes Outro poder Dos Dampirs Do Dampir Ou dos Dampires É que O sangue O sangue Do Dampir Ele é tóxico Para os vampiros O que torna ele Praticamente imune E Uma Bela De uma Proteção Contra Esses seres Das trevas E aí ele passa A fazer A A realmente Caçar Vampiros Monstros E uma série Uma série De outras criaturas Que vão aparecer Na Nas Várias edições Do Do personagem Nesse meio tempo Também outros personagens Vão se Vão se unindo Ao grupo Basicamente logo No início A gente tem É Esse trio Formado por Um Ex-soldado E uma vampira Uma vampira Arrependida Ou pelo menos Uma vampira Que está fugindo Do seu Antigo mestre Bem Não vou entrar Em detalhes Não vou contar História por história Elas são Mas elas são Bem interessantes E vale a pena Ir atrás Eu acho Uma das coisas Que diferencia Um pouco A série Do Dampir Das revistas Do Bonelli No geral Tex O Mágico O Vento Nem tanto Mas Mr. No Aquelas Histórias clássicas Da Bonelli É que O Dampir Tem uma certa Carga cronológica Cada edição Cada edição Ela meio que Se fecha Em si mesmo Dá pra você ler As edições De forma bem Bem solta Você lê a número 1 Lê a número 5 Lê a número 200 E você entende E você entende A história Ela se completa Só que a história De fundo Do desenvolvimento Do personagem Do Draca E dos outros Amigos E inimigos Dele Ela Ela também Ocorre No decorrer Das edições E algumas edições Chave Não só Em algumas edições Chave Como o De Landog Mas ao longo De toda Toda a série Não chega a ser Essa Cronologia pesada Que a gente tem Nos quadrinhos Da Da Marvel Da DC Ou mesmo Nos mangás Que são Que há uma continuidade Edição a edição Mas Existe um peso Cronológico Maior Do que as histórias As histórias Do Tex Por exemplo Que está sendo publicada Agora pela Salvat Também Outro detalhe Legal Que os Dois autores O Bozelli E o Colombo Trabalham E isso Vai ser A alma É uma história De horror É uma história De horror E de ação Que vai mostrar Não só Horror Através desses monstros Mas horror Através Da Por meio Da própria humanidade Quais os horrores Da humanidade E é justamente O primeiro cenário Que a gente tem em contato Um cenário De degradação De exploração Que é o cenário Da guerra As histórias As histórias do Dampir Pelo menos Inicialmente E é onde O Harlan Está Sediado Elas vão estar Muito ligadas A guerra da Bósnia Que ocorreu No início Nos anos 90 É onde Esses Vampiros E esses Outros monstros Vão acabar Proliferando Com Seja ela Com Pessoa Com chefes De estado Ou com gangues Controlando Alguns Alguns crimes Então você tem Esse peso Da guerra Bastante Grande Bastante Imponente E pesando Bastante Para o próprio Personagem Para a construção Do cenário E do próprio Personagem Dos colegas Que ele vai Encontrar Pela frente As revistas Aqui no Brasil Elas foram A Mythos Publicou Nos anos 2000 Só as 12 Primeiras edições Eu tenho Elas estão aqui Em saquinhos De dois em dois Essa aqui foi A última edição Chamada Alma Perdida Que foi publicada No Brasil Eu encontrei Faz um tempo Que eu procurei Nos Cebos Mas eu encontrei fácil As duas edições Não foi Não foi Das revistas Da Bonelli Mais difíceis De se encontrar E todas Em Praticamente Estado de banca Elas estão Muito Muito bem Conservadas Então dá Corre atrás Em Cebo Que é possível Que é possível O Dampir A única Publicação no Brasil Foi essa Pela Mythos Até porque ele é um dos personagens Das séries mais recentes Da editora Eu gostei Eu gostei muito Do personagem Quando eu fui Para 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 Espanha Eu encontrei Esses encadernados Que lá É publicado Dampir E depois eles publicam Nesses encadernados Reunindo de três Em três edições Então acabei comprando Eu tenho da Número vinte Estava em promoção Também Comprei todos Esses encadernados Aqui São bem legais Foi da número Da número vinte Seis Alguma coisa assim Até a número cinquenta Isso aqui Algumas capas E Bem Por que eu estou falando De Dampir Uma Porque eu gosto Pra caramba Do 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 Dampir Do Harnam Eu Li as duas edições Comprei E li as duas edições Muito rápido Porque um amigo meu O Daniel Já tinha lido E tinha Falado super bem Da revista E aí Terminadas as duas edições Eu fiquei órfão Porque eu não tinha mais Onde procurar Eu Fiquei com preguiça De procurar Em Em Scan Até porque Eu não gosto muito De ler De ler As revistas digitais Eu prefiro muito mais ler No formato físico Só que A Mythos parou de publicar E Quem que vai publicar? Esse aqui está até com o preço Esse aqui foi 6 euros 6, 12 Deu uns 24 reais Cada edição Foi Relativamente Foi bem barato Principalmente sabendo que eu não ia encontrar mais Bem Então Nesse ano Agora Acho que Desde setembro A editora 85 Uma editora Pequena Criada Para um Propósito Específico Apareceu Com um projeto No Catarse Para Trazer de volta O Dampir A ideia deles É publicar Em edições Parecidas com essa Só que Ao invés de 3 edições São 4 edições Italianas Dá mais de 350 páginas E Publicar através do Catarse Com ajuda do financiamento coletivo E trazer de volta O personagem Eu sei Que eles estão Eles estão com um projeto Está ativo Para fazer as contribuições Eu já fiz a minha E ela vai pegar Ela resolveu pegar As edições 13, 14, 15 e 16 Um volume Reunindo Da 13 a 16 Que é justamente Dando continuidade As histórias Do Dampir Quem não leu As 12 primeiras edições Vale a pena procurar No Sebo Mas mesmo assim Dá para ler Essas próximas Essas próximas edições Porque a história Vai se desenvolver Sempre retomando Alguma coisa Então Você não fica com aquela Sensação de Perdido Se você ler A partir da edição Número 13 Por exemplo E esse é um primeiro passo Da Editora 85 Que o projeto deles É da continuidade Nesses encadernados De 4 em 4 edições Que eles estão custando Se não me engano 39 reais Fazendo um paralelo Me lembra bastante Essas edições As edições Big da JBC Que reúne 4 12 edições De mangás Como foi Com Eden Com Tá sendo agora Com Blade E com outras Revistas Que ela vem trazendo Nesse mesmo formato Qualidade E Questão de papel Acredito que seja Bem Vai ser bem semelhante E o preço Que também é 39,90 Então Tá dentro Do Do que a gente já está Acostumado A acompanhar Um lance interessante É que Essa é uma revista Bem Uma das mais atuais Do Da Bonelli Ela é bem ágil A história é bem divertida Mistura muito Questões atuais Com 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 terror E ação Então Putz, Dan Peer Tem tudo pra Fazer sucesso E agora Esse programa Não foi pago Pela Edita 85 Até porque Eles não tem dinheiro Pra pagar Ninguém Mas Funciona meio como Um apelo Pra chamar Novos leitores Que gostaram Agora Que estão lendo Viram Essas edições Da Do Do Tex Na Nas bancas Pela Salvat As edições Do Do Dylan Dog Que está saindo Pela Lorentz Também Eu já fiz um programa Aqui Devo fazer Fiz dois programas Vou fazer um terceiro Quando sair o terceiro número Que eles estão publicando Mas enfim São editoras pequenas Que estão tentando trazer Esse personagem Que são muito legais E que Tem muita publicação Na Itália E que agora No Brasil Faz tempo Que isso não Que os brasileiros Não tem contato Com essas histórias E são São histórias muito Muito legais Muito envolventes Interessantes Divertidas Que eu acho Que o mercado brasileiro Podia Podia Abarcar Enfim Espero que tenham gostado Não sei Não sei se vocês já leram Dampir Se vocês conhecem O personagem Mas Eles tem Ele passou da edição Número 200 Na Itália Até esse último ano Teve uma edição Comemorativa Um crossover dele Com o Dylan Dog Eu queria muito Ler essa história Mas Comentem aqui O que vocês acham Do Dampir O que vocês acham Dessa Dessas novas editoras Tentando trazer Material da Bonelli E O que vocês acham Da Bonelli Se vocês tem contato Se vocês conhecem Se vocês não conhecem Qual que é A ligação Que vocês tem Com Com essa editora italiana Que é uma das maiores editoras No mundo De publicação Seriada E que No Brasil Teve um grande momento Durante Sempre teve presente Pontualmente Mas os anos 2000 O início dos anos 2000 Teve um grande momento Com a Mythos Publicando várias Revistas Vários títulos deles E que atualmente Parece que só tem Texagor E com sorte Tem ainda A Júlia Recentemente Esse ano Veio o Dylan Dog E agora O Dampir Tá tentando Ressuscitar Do seu túmulo Ele vai ser O projeto Pra ser lançado Pra ser entregue Em janeiro Fevereiro E tá no sistema É Aquele sistema Onde Não importa Se conseguir Atingir o total Eles vão fazer De qualquer jeito Então Contribuam Vamos trazer O Dampir De volta Pro Brasil Comentem Aqui também E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Bons quadrinhos Bons quadrinhos